gravando é isso ai pessoal estamos aqui diretamente da feira de Itapuã gravando o vídeo mais incrível do mundo um siri fazendo barra vamos seu siri dê seu depoimento turma olhando pro carnaval vai ficar forte só sair na mão com os caras lá porque porra diz que o carnaval de salvador o bicho pega vim de valença ai pra curtir esse carnaval tem que ficar torado daqui pro carnaval veja meus braços como tá ficando ai eu sou aquele siri da propaganda da brama eu sou aquele siri da propaganda da brama tá ligado não